Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Marco Silva, aqui para o canal MS Minha Lagoas, meu Brasil. Galera, no vídeo de hoje a gente vamos subir na pedra do Padre Ciso, galera, naquela pedrinha ali, ó. Então já chega deixando aquele like, ativa o sininho para notificação de novos vídeos. Marco Silva aqui, gravando as melhores imagens aqui para o canal MS Minha Lagoas, meu Brasil. Ali está a banda católica fazendo animação, né? Fazendo a banda católica fazendo animação desse povo, desses romeiros aqui na pedra do Padre Cícero, né? E na cidade de Doziá, a quantidade de gente que está acompanhando aqui, né? Através desse canal de comunicação aqui, o canal MS Minha Lagoas, meu Brasil. Isso é muito bom, é muito importante. Você ter a graça, ter a graça de eu louvar a Deus e agradecer a Deus. Em primeiro lugar, postar a vida. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por dar a vida. Vamos sentar? Vamos lá, Cícero. Vamos matar a sua casa. Pessoal, é um roxo, roxo de gente, é muita gente aqui, né? Não é só a pedra do Padre Cícero aqui, não é só a Romaria, né? É o pessoal também vem fazer a... Pessoal, vem começar a lidar com alguma coisa também, pessoal. É muita roupa, é de tudo. Agora que é muito bom. Temos aqui a banca de lanche também, ó. Temos a banca de lanche também, pode... Aqui, Pessoal. Tem banca de lanche também aqui, ó. Melhores bolos aqui da região aqui, né? Pedra do Padre Cícero na cidade de Dois Viachos, Alagoas. Dois Viachos, Alagoas. Tem um plástico aqui, galera. Aqui, a loja do alumínio aqui, ó. Vem pra loja, vem pra loja, aí. A gente passa por muitas dificuldades na minha cidade. Você que tá nas suas casas... Tem ouro aqui, ó. Desculpa. Banca de alimentação aqui, ó. Banca de alimentação aqui, galera. Pastel, sucos... E é... É muita banca a perder de vista aqui, galera. Muita banca. Tem de tudo, Pessoal. Muita gente, pessoal. De toda a região aqui do... Do Agreste Sertão. Tem gente que vem até de outros estados aqui também, né? Fazer a visita, né? Pedra do Padre Cícero. Tá ventando muito hoje aqui, galera. Calçado aqui também, ó. Estacionamento aqui, ó. Estacionamento aqui, ó. Olha aí, galera. Vamos lá, vamos lá, galera. Olha aqui. Os artesanatos bonitos aqui, ó. Lindo dos artesanatos aqui, ó. Deixa eu ver. Os artesanatos aqui da região, ó. Um monte de alimenta aqui, ó. Boi, cavalo, ó. Que coisa mais linda aqui, ó. Carrinho de boi ali, galera. Olha, tá coruja aqui, ó. Tem de tudo aqui na cidade de Dois Iachos, galera. Tem de tudo aqui na cidade de Dois Iachos, galera. Mas é que são os caras. Aqui é a barraca dos Santos aqui. É que são os caras. Isso aqui é a barraca dos Santos aqui. Olha galera, vou mostrar aqui, esse aqui é o santo aqui, esse aqui, esse aqui é o santo da pedra aqui. Senhor, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Ajuda que Deus te dá em Graúba mesmo. Mais uma peça na teoria. 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 Vamos na que é a churrasqueira aqui galera, olha. Olha galera, a nova churrasqueira aqui ó. Tem essa aqui ó, mais conhecida aqui. Agora tem essa daqui ó. Essa aqui usar o carvão mesmo, essa aqui é mais gostosa. A carne fica filé aqui ó. E alumínio tem de tudo quanto é modelo aqui ó. Olha. Diferentes alturas aqui ó. E a gente segue gravando e mostrando aqui pra vocês né. As imagens daqui, desse lugar fantástico aqui que fica em dois riachos. Achamos aqui em dois riachos. Olha aqui galera. Aqui ó. Vamos ver se o cara é bom de tiro aqui ó. Opa. Valeu a imagem aí viu. Olha. É isso aí meu povo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou mostrando aqui mais pra vocês. Pula, pula aqui galera ó. A criançada aqui também tem viu. Vamos lá. Aqui é um pouco bom. Vamos lá. Depois deело. Eu dormo e gardei. Todos os Esquipedios. EsseANO conhece. Que legal, galera Vou chamar a Feira da Pedra Feira da Pedra do Padre Cícero Hoje também é um dia muito especial Lá em Juazeiro do Norte Panela de barro Show de bola Mais barraca de santo aqui, galera Nossa Senhora das Graças Padre Cícero Padre Cícero Romão Bateixa Que é esse daqui Mais aqui, olha Mais uma igrejinha aqui, olha Mais uma igrejinha aqui na Pedra Padre Cícero E o pessoal vem fazer suas orações É isso aí, galera A gente continua mostrando aqui pra vocês A Romaria da Pedra do Padre Cícero Aqui em Dois Iachos Muitos zombeiros chegando aqui ainda Muita gente Muitos ônibus aqui chegando E agora pra frente até Nós estamos mais ou menos perto de meio-dia Isso aqui até quatro, cinco horas da tarde Muita gente aqui Ainda vem fazer suas visitas Aqui na Pedra do Padre Cícero, galera Pessoal, quem não for inscrito aí no nosso canal Aproveita, se inscreve no nosso canal, viu Logo abaixo tem uma palavrinha Escreve-se Emporra o dedo nela aí, galera Depois ativa o sininho pra notificação Dos novos vídeos, galera E a gente segue mostrando aqui as melhores imagens Do sertão das Alagoas pra vocês Olha aí, a turma de fazenda nova aí, galera Muita gente Muita gente chegando ainda Mais uma vez, galera Aí, se inscreva no nosso canal, galera Marco Silva aqui segue mostrando as melhores imagens Do sertão das Alagoas Aqui você vê também em outros canais também Mas o nosso está aqui, galera Canal MS Minha Alagoas Nós estamos aqui mostrando as imagens Da Pedra do Padre Cícero hoje, né Bem aqui, bem próximo A cidade de Dois Riachos Aqui no sertão das Alagoas É isso aí, pessoal Muita gente chegando ainda de cavalo Muitas romarias Tem até jumento ali Que eu vi Cavalo, bicicleta E a gente segue mostrando pra vocês Então, mais uma vez Se inscreva no nosso canal Ativa o sininho pra notificação Dos novos vídeos Marco Silva aqui para o canal MS Minha Alagoas Meu Brasil E lá vamos nós Valeu Muito obrigado a todos